Eu fiz um post aqui na comunidade do canal pedindo para vocês me fazerem perguntas e como sempre vocês foram demais, me atenderam prontamente só que sempre me vem perguntas repetidas então se eu não respondi a sua pergunta nesse vídeo muito provavelmente eu já tenha respondido em outros vídeos por isso fiz uma playlist com todos os vídeos em que eu respondo perguntas de vocês e vou deixar nos cards então vamos começar João Cronos pergunta João, é relativo é fácil e não é fácil e vou te explicar depende de como que você quer fazer a sua coleção quanto mais antigos os itens, mais difíceis e mais caros de achar eles estão ficando e os itens de games aqui no Japão também estão ficando escassos não que não tenha, mas não tem mais aquela variedade que tinha uns anos atrás e olha que eu estou aqui no Japão há quase três anos, então é pouco tempo e a principal razão é que tudo é comprado pelo mercado exterior eu reparo muito em vídeos que tem eventos no Brasil e vejo que esses eventos estão cheios de itens japoneses e aí o que era subvalorizado antigamente que são os itens japoneses estão em alta né? se você quer começar uma coleção aqui no Japão, os itens que ainda estão baratos são do PS1 para frente ainda se encontra coisa bem barata desse console mas da quarta geração para trás está ficando tudo meio caro Kawan Lacerda, quem ganha aí no Japão? Playstation ou Xbox One? sem dúvida que no Japão entre as duas empresas é o Playstation o Xbox One tem vendas irrisórias aqui no Japão mas aqui atualmente o Switch está dominando já há algumas semanas que o console da Nintendo vende muito mais que o console da Sony aqui no Japão agora temos três perguntas mais ou menos parecidas juntei para a gente responder meio que junto porque as três questões são mais ou menos do mesmo assunto o Edu Anscared pergunta Isui, gostaria de saber se no Japão é difícil de achar PS2 FAT americano e se as TVs de tubo voltaram a ser fáceis de encontrar forte abraço, sucesso para o canal o Lincoln 6 Echo é possível encontrar cartucho de SNES em formato americano no Japão? e o Gregório Adriano fala Isui, beleza? aí no Japão, em sua coleção tem algo nacional BR, Nintendo Playtronic? já achou algum item perdido por aí? BR? tem vontade de ter algum item na coleção BR? os três fizeram perguntas parecidas perguntando se tem itens estrangeiros aqui no Japão e eu falo que é muito difícil de encontrar itens estrangeiros aqui nas lojas do Japão principalmente se for da sétima, sexta geração para trás agora, itens mais atuais até é fácil de encontrar porque as próprias empresas japonesas já disponibilizam os itens internacionais para venda é o caso, por exemplo, dos minis o Neo Geo Mini tinha a versão internacional dias depois o Mega Drive Mini também a versão Genesis Mini e a versão Mega Drive Europeu está aí para vender bem fácil na Amazon mesmo e com relação aos jogos americanos e brasileiros em mídia física é fácil a gente comprar por alguns sites que vendem para o público brasileiro e latino-americano e os jogos custam um pouquinho mais caro em relação aos jogos japoneses mas no geral é muito difícil encontrar itens estrangeiros aqui em relação às TVs de tubo eu já respondi isso várias vezes em outros vídeos aqui as TVs de tubo são muito caras mas não é porque todo mundo quer TV de tubo não é porque o sinal digital já foi disponibilizado há muitos anos aqui no Japão primeiro as pessoas foram trocando naturalmente essas TVs e as TVs de tubo foram jogadas fora porque ninguém queria mesmo nem as lojas de usados pagavam nada por elas logo depois quando acabou o sinal analógico o governo disponibilizou TVs digitais para as pessoas que ainda não tinham trocado só que aí essas pessoas tinham que dar a TV antiga com isso todas praticamente desapareceram do mercado então quando tem para vender elas são muito caras mas a procura também é muito pequena ninguém tem interesse nessas TVs mas os estrangeiros como eu que tem videogames antigos ainda querem elas mas pelo preço que elas estão é melhor nem ter mesmo Dimas DMS pergunta vende naquelas lojas de consoles antigos action figures, estatuetas de jogos e animes? Dimas, eu acho que você perguntou se nas lojas de jogos vendem essas action figures, né? bom, eu já falei num vídeo anterior que as lojas de usados elas não são de games usados elas são de tudo que é usado de eletroeletrônicos, a cadeira, livros e tal então tem action figures sim e vou falar para vocês muitas vezes compensa você pegar um action figure na loja de usados do que um action figure novo porque os preços são muito diferentes é claro que o action figure não é do lançamento mas você chega a pagar até um terço do valor até menos então acaba compensando Mateus 15bit tem muitos arcades da SEGA aí no Japão? SEGA é sinônimo de arcade aqui no Japão quando você vai num game center as pessoas já falam vamos no SEGA? já virou intrínseco SEGA é igual ao arcade a segunda pergunta os japoneses curtem games retrô? não Sheila Nascimento é verdade que no Japão os eletrônicos saem sempre primeiro como os videogames e só depois vem para o ocidente com preços maiores e no Brasil ficamos sabendo só quando não é mais novidade? bom, antigamente acontecia isso mas hoje com o mundo conectado eu acho que é quase impossível os lançamentos dos videogames e dos jogos são simultâneos no mundo inteiro talvez o que mude em relação aos videogames é que a Nintendo não tem representatividade no Brasil aí o suporte dela no Brasil é quase nulo e os seus produtos não são lançados oficialmente aí por isso que eles saem um pouco mais caros e lembrando que os jogos da Nintendo especificamente são mais caros aqui no Japão do que os jogos de outras plataformas mas em relação aos consoles, não o Nintendo Switch é o mais barato dos três Playstation 4 e Xbox One Teibokujin por aí tem Game Center que trabalham com moeda, ficha são todos com cartão ou depende da máquina os Game Centers aqui no Japão sempre usaram moedas, desde sempre e sempre foram essas moedas aqui, de 100 ienes e os cartões não são para colocar crédito eles tem a função mais ou menos de um memory card cartões como esse aqui eles são usados para salvar o jogo ou algum item que você recebe durante a sua jogatina e até mesmo para a evolução do seu personagem aí quando você for jogar novamente você não começa do zero Gabriel Campana no Japão tem muitos colecionadores retro games como aqui no Brasil vou falar para vocês quase não existe colecionadores retro gamer aqui no Japão exatamente por não ter que a gente consegue ainda encontrar itens com certa facilidade porque se tivesse eles estariam escassos como estão aí e muitos dos itens que eu tenho aqui são exatamente porque os leilões eles são para o mercado interno tem vendedores que não querem vender para o exterior e aí você só dá um lance e às vezes é o único lance mas mesmo assim tudo está ficando muito escasso grandes lojas e grandes compradores compram os melhores itens exatamente para vender para o mercado exterior principalmente Europa, América e aí na América do Sul também e aí você me pergunta mas Isui, não tem jogos ainda a um dólar? até tem mas são aqueles jogos de Super Famicom por exemplo que somente o público japonês gosta e aí fica encalhado e você vê nas lojas aquele mundo de jogo pendurado mas eles são jogos inexpressivos pelo menos em sua grande maioria os melhores jogos eles são um pouquinho mais caros Xenog boa tarde Isui grande canal e grande pessoa você é valeu, obrigado aqui no Brasil há um movimento de canais quando se tornam grandes migrarem de vídeos mais elaborados para gameplays obviamente pelo custo-benefício você vê isso também? acha que também vai deixar de fazer vídeos mais elaborados quando tiver centenas de milhares de inscritos? abraço e sucesso para você bom, obrigado pelas palavras mas eu nem sei se eu vou chegar a ter centenas de milhares de inscritos não é mesmo? mas respondendo a sua pergunta realmente você fazer um vídeo mais elaborado demanda tempo pesquisa energia geralmente a gente tem que pagar para um editor porque senão você não aguenta e o pior muitas vezes um vídeo polêmico dá muito mais views que todo aquele vídeo que dá um trabalhão para fazer e aí realmente desanima os criadores de conteúdo eu não os culpo mas a solução, na minha opinião, está com você você que gosta desse tipo de conteúdo como? incentivando quem faz esse tipo de vídeo não só vendo, mas compartilhando dando like e tals e não estou falando somente de mim eu estou falando de todas as pessoas que fazem um conteúdo muito bom a gente tem uma facilidade muito grande de compartilhar coisas que a gente não gosta coisas polêmicas e tals mas o conteúdo legalzão mesmo a gente tem meio que dificuldade de fazer isso e meio que a gente guarda para a gente então se você gosta das pessoas que fazem esse tipo de conteúdo então incentiva não só assistindo mas também mostrando para outras pessoas assistirem aí eu tenho certeza que essas pessoas vão se sentir motivadas a continuar fazendo os vídeos que você gosta Sugoi Juegos Oi Sui sonho em um dia fazer turismo no Japão nessa questão, para passar uma semana ou duas existe muita burocracia para conseguir um visto? e qual é a era atual do Japão? bom, o Japão é um dos países mais exigentes para conceder um visto para estrangeiro se você vem a passeio você vai precisar do visto de turista e eu sei que para turista tem umas exigências que é ter uma certa quantia em dinheiro não me lembro o quanto ter a passagem de ida e volta e um endereço de hospedagem isso é o que eu sei mas deve ter muito mais exigências que você deve saber só no consulado aí do Japão na sua cidade ah, e um turista pode ficar até 3 meses aqui no Japão Emmanuel Ikeda aí existe pirataria nível Brasil? não existe pirataria aqui no Japão TED imagino que o mercado de games no Japão é bem diferente do Brasil gostaria de perguntar quais as maiores diferenças que você notou referente a isso quando você chegou no Japão olha, quando eu cheguei no Japão o Nintendo Switch estava bem no início e já tinha o console para vender nas lojas de usados isso sinceramente eu achei surreal outra coisa muito impressionante é a conservação dos itens e tudo que o produto tem é especificado na etiqueta se ele tem algum arranhão se ele tem alguma coisa não funcionando e tals fora o atendimento que é muito famoso no mundo todo o modo do japonês atender os seus clientes é fenomenal algo que eu não vi em lugar nenhum a gente realmente se sente um rei comprando em qualquer loja Tiago Álvaro fala Isui, tudo bem? parabéns pelo canal descobri recentemente mas já o maratonei quase por inteiro Isui, qual a expectativa dos japoneses para a próxima geração se puder, poderia dizer como se explica esse sucesso avassalador da Nintendo principalmente agora com o Switch quase toda semana no top 10 dos mais vendidos só os jogos de Switch desde já muito obrigado e sucesso recentemente as especificações dos consoles da próxima geração foram revelados o que me preocupa é o preço porque assim quando se lançava um console geralmente as especificações eram abaixo de um PC gamer ao contrário dessa próxima geração que tem até novas tecnologias feitas exatamente para os aparelhos além de serem especificações muito poderosas até para um PC gamer e aqui no Japão como nos principais mercados os videogames os consoles de videogames tem um preço mais ou menos de 300 dólares eu creio que com essas especificações nenhum dos dois consoles vai sair com esse preço eu creio que os valores vão estar mais ou menos em 500 dólares e eu acho também que os aparelhos terão valores diferentes eu acho que o Xbox vai ter um valor mais caro do que o do Playstation 5 e tipo se for 500 dólares já é quase o dobro do valor normal de lançamento de um console e o pior eu imagino aí no Brasil que tem a prática dos consoles não serem o mesmo valor no lançamento eles serem bem mais caros se um console no lançamento custa 300 dólares aqui no Japão e aí no Brasil chega a ser oficialmente 4 mil a 500 dólares vai chegar a quanto aí no Brasil? 6? 7 mil reais? agora em relação ao Switch a Nintendo sempre foi muito forte aqui no Japão e o japonês gosta muito de consoles portáteis tanto que os portáteis da Nintendo sempre fizeram muito sucesso aqui inclusive o console mais vendido da Nintendo é um portátil o Nintendo DS e o Switch apesar de ser um console de mesa a maioria das pessoas utiliza ele como um portátil e ele como portátil é extremamente poderoso e além de ser poderoso você pode jogar todos os lançamentos da empresa Nintendo então quer dizer juntou a fome com a vontade de comer e eu creio que o Switch está muito próximo de ser o videogame mais vendido da história não está muito distante disso acontecer se continuar tudo como está e tem um outro fator a Nintendo sempre teve dois consoles um de mesa e um portátil o Switch é os dois então todas as vendas da Nintendo estão aglutinadas em um aparelho só Mutu Edu tem muito crime no Japão assalto como no Brasil não e meu amigo José Severino Barbosa não sei se você já respondeu em outro vídeo qual game ou videogame você considera a joia da sua coleção meu videogame favorito é o Sega Master System e eu sempre quis ter um Master System japonês exatamente por ele ser único ele é muito diferente do Master System do ocidente apesar da carcaça ser a mesma eu até fiz um vídeo focando nas diferenças entre Master System japonês o Mark III e o Master System ocidental vou deixar esse vídeo também nos cards para vocês verem lá eu explico as diferenças desses modelos e por que que o Master System japonês é tão caro e tão cobiçado então Zé se for falar de console meu videogame favorito é o Master System agora se for falar de jogo meu jogo favorito é Alex Kidd em Miracle World também de Master System é o jogo que eu salvo pelo menos uma vez por ano todo ano e um dos primeiros jogos de Master System que eu comprei aqui no Japão mais uma vez eu agradeço a todos que mandaram perguntas e fiquem ligados na comunidade do canal que eu sempre peço perguntas para vocês ah e também não se esquece me segue lá no Instagram e no Twitter arroba Vitorisui no Instagram eu sempre posto coisas novas itens que eu ainda não mostrei aqui no canal e no Twitter é a melhor forma da gente conversar então me segue lá arroba Vitorisui tanto no Twitter quanto no Instagram eu sou o Isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e até mais Obrigado.